Música Eu não quero saber seu passado Bem-vindo só pra mim Bem-vindo só pra mim Só nós Pra nós Pra você ver Assim Bem-vindo E agora é a maçada A maçada é a maçada Aô, o negócio Bequisa, bequisa Bequisa, bequisa Bequisa, bequisa Sei que eu quero ser só mais Toma a gente Seja se entregar Vem-vindo só nós dois Dão a gente Tem um lado aqui Esse mundo não tem do chão Cuidado, meu amigo Seja se entregar Vem-vindo só nós Pra nós Pra você ver Vem-vindo só de Deus É isso aqui É isso aqui Eu não quero saber seu passado Vem-vindo só pra mim Eu não quero saber seu passado Só nós Pra nós Pra você ver Juntinho Sozinho E você Juntinho